Olá, olá, pessoal do canal Viajar, Viver, Aprender. Eu sou Maria Paula e venho hoje para vocês mostrar um lugar muito legal. Estou fazendo uma travessia de balsa aqui no litoral de São Paulo, de Santos para o Guarujá. E eu vou mostrar hoje para vocês um aquário, um aquário muito especial, é um aquário de iniciativa privada, diferente deste aqui de Santos, que é um aquário público. Esse fica na cidade do Guarujá, a pérola do Atlântico, como dizem. E ele tem 49 recintos entre aquário e terrário. E é muito especial. Eu não conheço, eu vou junto com vocês e com o meu assistente. Hoje eu tenho um assistente muito especial, um assistente que é meu amigo, meu melhor companheiro, Bruno César. Isso aí, ele vai me acompanhar junto com vocês, para ver se realmente esse aquário chama-se Aquamundo, se compensa visita, se não compensa, se é legal, se não é legal, se vale a pena, se não vale a pena. Vocês vão junto comigo. Mas antes, eu peço, se inscrevam aqui embaixo no nosso canal, para receber em primeira mão, se inscrevam aqui, ative as notificações, dá o like. E ative o sininho. Ative o sininho. E vem comigo, vem com a gente conhecer o Aquamundo. Roda a vinheta e vem comigo. cercos... Vem com a gente, né, filho? É. Olhe assim, vem com a gente... Vem com a gente! A'êêêêêê! E aí Música Bem, ele fica aqui na Praia da Enseada, no Guarujá O endereço completo vai aparecer aqui pra vocês Já estamos com os nossos ingressos Custaram R$60,00 no dinheiro Porque se você vier com dinheiro tem um desconto Mas o ingresso mesmo custa R$50,00 adulto R$25,00 crianças maiores de 60 anos E grupos de mais de 10 pessoas também tem um desconto Isso também vai aparecer aqui O endereço do site pra vocês E aqui no site vocês podem consultar Todas essas informações Ok? Então, vem com a gente Tchau 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 eu entro e ele vai entrar, vem com a gente para ver o restante então pessoal o que eu estou achando bastante interessante aqui no Alcamundo são os répteis, tartarugas e outros animais como jacarés agora que você pode acompanhando durante o percurso então não são só peixes, não é só o ambiente marinho temos outras coisas também a serem vistas muito legal aí pessoal entramos, tem um outro espaço daquele que a gente consegue entrar aqui por baixo e observar de lá de perto bem de pertinho os tubarões muito legal esse espaço que a gente consegue observação porque você se sente inserido no contexto do aquário e tem aquela mesma sensação como se você estivesse mergulhando muito legal, muito legal gostou filho de entrar ali? sim vale a pena? vale agora para vocês tivemos muita sorte de chegar na hora do almoço dos tubarões e das tartarugas as imagens ficaram muito legais e foi um momento muito especial todos os tanques desses grandes animais têm os horários que eles são alimentados então vocês podem aguardar, esperar ou se como eu tiverem sorte de estar neste momento que é bastante interessante então vocês podem ver se inscreva no canal Do Aquamundo, encontramos um espaço aberto, mais aberto, onde pode-se visitar uma lojinha com souvenirs, levar uma lembrancinha aqui do local. Também encontramos aqui o Curiosidades da Vida Oceânica, entramos, como vocês podem ver, muitos fósseis, ossos, animais para observação, história, olha lá, muito, muito, muito legal. Tudo super identificado, as crianças, então realmente é um show de informação. Bom pessoal, chegando aqui nos minutos finais do nosso vídeo, na frente do Aquamundo temos esse brinquedão, outros brinquedos para a criançada. 20 minutos nesse brinquedão, custa hoje 10 reais na data de publicação desse vídeo e foi as alegrias da criançada. Além disso, uma lanchonete, duas lanchonetes aliás, uma maior, outra pequenininha, para alimentos em geral e um quiosque do McDonald's de casquinha e sorvetes, sobremesas, enfim, se encontra no local. Vamos acompanhar mais um pouquinho do vídeo? Olá pessoal, voltamos. Agora, já finalizando o nosso passeio, né? Meu assistente Bruno, cada assim gostou? Eu esperava realmente, por ser um aquário de iniciativa privada, eu esperava um pouquinho mais. Porém, se você estiver aqui pelo Guarujá, principalmente se estiver acompanhado de criança, eu acho que é sim um bom passeio. Se você estiver por Santos, em Santos também temos um aquário, só que lá é um aquário municipal, tem praticamente a mesma diversidade que eu encontrei no Aquamundo, por um preço bem mais em conta. Porém, ele está fechado agora por conta do convite. Bom, pessoal, vou terminando aqui, pedindo o que todo youtuber pede. Se inscreva aqui embaixo no meu canal, ative o que? O sininho e as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações, os vídeos, está bem? E aguardo vocês na próxima aventura. Um abraço, um beijo, até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho